Você de casa tem algum bode guardado que nem usa? Já pensou em usar ele de formas diferentes? Pois é, se essa ideia ainda não tinha passado pela sua cabeça, a nossa consultora de moda Ju Paixão vai te mostrar como essas possibilidades podem acontecer na prática. Isso porque ela separou cinco dicas usando o bode para inspirar vocês de casa a darem um novo ar para as suas peças. Se liga porque o Moda em Dia está no ar! Boa tarde, Jaque! Boa tarde para você que está em casa. Hoje o tema do Moda em Dia é uma peça que é bem a cara do calor, o bode ou o maiô, como você preferir chamar. Uma peça super fresca e versátil que vai desde o look mais básico até o look mais arrumado. E hoje eu trouxe cinco inspirações para vocês usarem e abusarem dos bodes ou maiôs no próximo verão. Já tem alguns anos que o bode voltou para o guarda-roupa feminino. Antes ele era uma peça do mundo fitness, lá nos anos 80, mas ele veio com uma repaginada nova e se tornou uma das peças mais versáteis atualmente. Se tem uma combinação chave com bode é a calça pantalona. Um look que garante aquela silhueta alongada que todas desejam. E para curtir o fim de tarde, um evento de dia, a calça pantalona levinha fica excelente com o bode. Nessa composição eu resolvi apostar em uma mistura de cores. O amarelo e o roxo, que são cores complementares, portanto ficam super harmônicas juntas. Na hora dos acessórios eu resolvi fazer um mix de colares com um colar dourado junto com um colar resinado candy color. O bode é uma peça tão versátil que pode compor um look para sair à noite. Tipo essa composição de bode e jeans, que poderia até ser super básica, mas com a terceira peça, que nesse caso foi um colete de tricô e um mix de acessório, ficou arrumado. Na hora de escolher o mix eu acabei escolhendo três semijóias douradas de alturas diferentes para preencher o colo. Nos pés eu usei uma clássica Gisele. O verão tá chegando e o bode é perfeito para os looks praianos. E uma peça chave nessas ocasiões para compor é a saia transpassada, com babados. Super fresca, ela marca a cintura e fica bem em quase todos os tipos de corpos, já que você pode ajustar ela. Nessa composição eu resolvi apostar em um mix de cores, com amarelo e laranja, que são cores análogas no círculo cromático e ficam super bem juntas. Na hora de escolher os acessórios eu apostei em uma tendência do momento, que são os colares resinados. Uma excelente forma de brincar com as cores. Os bodes ficam bem com tudo. E pra quem quer um look fresco, mas sem perder a elegância, vale apostar no short de alfaiataria junto com os bodes. Como nessa composição monocromática, que ficou super legal, né? Uma atenção para as mangas desse bode, que trazem um charme ainda mais à produção. E pra os colares também. Dessa vez eu usei uma choker junto com um colar fino e mais delicado. Nos pés eu apostei uma Gisele, com um toque diferente. Sua tira é transparente, o que ajuda a alongar a silhueta, já que cria uma linha horizontal na sua perna. E se você quer apostar em um look super moderno, aposte no body com jeans. Não tem erro. Pra trazer ainda mais fashionismo na produção, eu escolhi um tênis animal print e um colete de tricô. Assim, um look básico de short e body ficou bem mais estiloso, né? Na hora de compor com acessórios, mais uma tendência. Os colares com cristais. Dessa vez eu apostei no rosa, combinando com o body. Mas esse tipo de colar é excelente pra dar aquele ponto de cor nas suas produções. E aí, curtiram as dicas? Qual foi sua composição favorita? Todos os looks utilizados nesse episódio do Moda em Dia são da Elite Moda e os acessórios da Laura Tavares. Ficou com alguma dúvida? Manda pra gente no nosso WhatsApp 999359918 ou então no Instagram, arroba você em dia oficial. Quem quiser também pode me seguir no arroba juliana SPaixão. E pra rever esse e outros episódios do Moda em Dia, baixa acessar o YouTube do programa Você em Dia. Até a próxima terça com mais dicas práticas pra o seu guarda-roupa. Tchau, tchau. Tchau, tchau.